Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Tazep, fui aluno da Yellow, mas já toco há bastante tempo também. Alguns de vocês já devem ter me visto por aí em algumas mediações de alguns artistas internacionais que vieram para fazer na Yellow, eu estava lá colaborando, e hoje tive esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui também participando desse encontro, com a presença mais do que especial dos nossos queridos colegas aqui, acho que está todo mundo ansioso por esse momento, para a gente poder conversar um pouquinho com esses dois personagens mais do que importantes na cena hoje eletrônica, que é o Rei Dupré, palmas, por gentileza. Olá, boa noite. Legal. E Clickbox, Pedro. Olá, boa noite. Tudo bem? Gente, antes de vocês começarem a fazer o mesmo pedido do painel anterior, falar bem próximo ao microfone para que todo mundo possa ouvir. Valeu mesmo. Muito obrigado. Minha voz não ajuda muito, mas beleza, vamos lá. A dinâmica hoje é mais ou menos, pessoal, eu vou simplesmente estar aqui, coordenando, fazendo algumas perguntinhas também, para que vocês entendam um pouco mais desses caras que estão aqui colaborando com a gente. Mas a dinâmica também exige, na verdade, a participação de vocês. Então, por gentileza, criem perguntas, explorem o pessoal ao máximo, eles estão aqui para nos atender, e vamos lá. Se vocês quiserem saber sobre o pessoal, eu vou começar, então, Pedro, começar contigo, tá? Vamos falar um pouquinho de como a coisa toda começou, como é que você se interessou por isso. A gente sabe que tanto o Rei quanto você tem um envolvimento muito forte com a música em si, não apenas com a música eletrônica, e acho que boa parte das pessoas se envolve com a música eletrônica através da música em geral. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, a minha trajetória é meio longa, assim, né? Vou dar uma editada, né? Dá uma editada, corta. Em 93, meu pai, ele teve um DJ muito famoso no Brasil, que se chamava Ricardo Guedes, ele faleceu. Alguns de vocês devem ter ouvido falar. E meu pai era muito amigo dele, e eles tinham um par de toca-discos, dois juntos. E minha mãe engravidou de mim, meu pai separou a sociedade dele, né? E aí, esse toca-discos ficava na casa da minha avó. E desde moleque, eu era louco por esse toca-discos. E aí, em 94, eu tenho 33 anos, fazem 21 anos isso. Eu era uma criança, e no dia do meu aniversário, o meu avô perguntou para mim, o que você quer de aniversário? Eu falei, dinheiro. E aí, eu peguei um táxi, fui na casa da minha avó, subi na casa da minha avó, minha avó falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, meu pai me deu o toca-discos no aniversário, eu peguei o toca-discos e veio para casa e tomei uma sova. E aí, na sequência, eu comprei mais um toca-discos, que era o que a gente estava falando hoje, né? Essa era uma Tecnix 1800. E aí, eu comprei um toca-discos que era de correia, não era nem direct drive, como uma MK2. E aí, comecei, peguei os discos dele, ele, a princípio, não queria. Como naquela época, ainda hoje é, mas naquela época não era olhado como uma profissão, e nem com glamour, porque, assim, aprendi, comecei a tocar, virei residente de boate de música comercial em São Paulo, e o DJ, ele era, não desmerecendo nenhuma profissão, mas ele era igual o segurança, ou ele era o primeiro a chegar, o último a sair, e ele entrava pelos fundos e saia pelos fundos. Então, não era uma profissão, não era considerado uma profissão. Em 96, 97, eu fui, em 96, eu tive o primeiro contato com a música eletrônica, que foi no Hells. Eu, um dia, saí da boate, que eu era residente em São Paulo, que chamava Fênix, e menor de idade ainda, e eu fui para o Hells. E aí, eu cheguei lá, meu, um buraco debaixo da delegacia, e tinha um estrobo azul e um vermelho, e era isso que tinha, e era tecno, e era tecno, quem estava tocando era o Mau Mau, que foi a primeira pessoa que eu vi tocando na minha vida, como, não era nem com o Mau Mau, era DJ Mauricinho, que foi quando eu falei, eu vou roubar o tocar disco do meu pai, por causa dele. Para fazer o que esse cara está fazendo. Para fazer o que esse cara está fazendo, e era o Mau Mau tocando. E aí, aquele dia, na semana seguinte, fui mandado embora da Fênix, porque eu fiquei louco, eu falei, meu, não quero mais nada dessas porcarias daqui, joga fora esses discos, dá, vende, e aí eu comecei a ir atrás do tecno, e do house, do tech house, e aí eu cheguei para tocar com o case de tecno, e fui mandado embora. Não deu muito certo a proposta dele. Mas foi bom, aí eu fiquei um ano sem tocar, e indo atrás, e pesquisando, e aí eu caí de cabeça na música eletrônica. É que imagina eles saindo de um clube que era totalmente 100% house, e na mesma noite eles fechavam um DJ, que nem Mark Knight, e depois tinha Araqueto. E aí, imagina o cara chegar na noite, e depois começou a tecno. Então, era exatamente, eles eram 100% voltados ao house, e uma coisa mais de pitch mode, de pitch, etc. Então, com certeza revolucionou, mas depois mudou, porque em 2003 a Fenix só tocava tecno. Tocava tecno, exatamente. Eu voltei a tocar lá depois, de anos, por causa do tecno. É muito louco. Só acalma. Entrou com o pé direito, já não voltei, e para cá. É, a qualidade feia. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Furg, lá em Buxuaca, sempre eles pegavam os mais novos, na época, que eram novidades mesmo, e hoje em dia, já são mitos. Sim, com toda certeza. E aí foi assim, meu envolvimento, logo depois disso, e aí rodei todos os clubes que você possa imaginar em São Paulo, no Brasil. Cheguei a tocar em alguns, mas a cena em São Paulo era bem forte, porque a gente tinha o base, a gente tinha, ainda o Hells foi até 98, 99, mais ou menos. Então tinha base, tinha Hells, tinha o Love, meu, tinha festas underground, que você ia, tipo, dentro de uma garagem, e você chegava nessa garagem, eu cheguei numa festa, numa garagem, que estava tocando o Mark Mark. Eram as squat parties, né? É, tinha as squat parties, Exatamente. E, assim, eu vejo hoje, desculpa falar, mas eu vejo que a cena perdeu muito disso. E, assim, eu via antes uma cena forte, unida, sem preconceito, sem... Era muito índio para pouco cacique. Hoje em dia, é muito cacique para pouco índio. Então acho que isso deu uma distanciada. A galera era mais focada, porque a vertente era bem mais singular, né? Digamos, era tecno, tec house, o deep house nem era tão conhecido, porque era muito mais voltado para o soulful naquela época. Sim, era o soulful, era super pesado. E o progressive house era o ápice na época, porque também não tinha o EDM, que não era o comercial. Então, John Deere, o Ed Sasha eram os ex-potenciais dessa época. E aí, depois, tudo mudou, exatamente. Começou a ter mais segmentação dentro de cada vertente. Mas até aquela época eu via que, por exemplo, você ia... Mas o preconceito é a coisa mais ridícula, porque, querendo ou não, a música é o que a gente precisa para fazer a melhor coisa. e cada estilo tem uma qualidade. Eu acho que você consegue tirar coisa boa de qualquer estilo, você consegue ouvir coisa boa de qualquer estilo tranquilamente. Não é porque você não é fã, às vezes, de jazz, sertanejo, etc. Às vezes, você vai ouvir um arranjo que vai te encantar, entre outras coisas. Então, acho que a gente tem que saber valorizar a arte de todo mundo sem julgar, porque a música é assim, é seguir exatamente o que eles falaram, a sua paixão, e ir até o fim. Dane-se o que falam, se vai ser bom hoje ou se vai ser ruim amanhã. O que importa é que você acredite em alguma coisa, vai levar até o fim e vai ter uma história atrás disso, que é justamente a sua história. A história da sua vida, Tem espaço para todo mundo, se você não... Além de tudo, tem espaço para todo mundo numa própria noite, você pode reparar que tem um line-up e tem cinco, seis DJs, dá para ficar seis pessoas diferentes, tanto o cara que está começando quanto um cara mais forte, e todo mundo tem a oportunidade de se juntar, de conversar. Eu vi isso acontecer, por exemplo, tinha uma rave, não sei se algum de vocês vai lembrar, foi uma das primeiras raves grandes que tiveram no Brasil, que se chamava Fusion. Era Fusion, SP Groove. É, SP Groove. E é Fusion, eu lembro que era muito louco, você chegava na tenda, foi até uma das primeiras raves que eu fui. Eu fui com o Jason Braille, até, eu saí do base e fui com eles para lá. Foi eu, ele, o Luiz Orico. Era o Braille, o Júlio Torres. E era muito louco, não, acho que foi antes do Julio. E aí você chegava, estava tocando o Mark, depois tocava a Roxy, que tocava a Trance, depois tocava o Noise, que tocava a Tecno. Era uma coisa que, meu, não tinha, as pessoas estavam lá para se divertir, aproveitar, se unir, trocar informação, trocar, ganhar cultura. Eram todas as tribos realmente juntas. Porque acho que, além de tudo, a noite, assim, eu devo muito a noite, por exemplo, minha mulher eu conheci na noite, meus melhores amigos eu conheci na noite. Acho que a noite não está aí só para você ir, se drogar, beber, zoar, e etc. Não, você está ali para... A questão da sua postura perante a noite. É, eu acho que a noite, para mim, ela me formou. Eu comecei criança. Então, a minha formação de vida foi à noite. É que uma coisa é você viver na noite e outra coisa é você fazer parte da noite. Exato. Você viver na noite é uma coisa. O cara trabalha o dia inteiro, está estressado, o cara merece sair, beber um drink, sabe, curtir, dar uma extravasada. Gente, cara, tudo final de semana. Quatro, cinco gigas para o final de semana. Vamos beber, vamos beber. Cara, chegar na segunda giga eu já estava estuprado, no bom sentido. Eu ia pegar o avião e falar para onde eu vou. Nem sei, só me leva. Eu acordava, já aconteceu comigo, já acordava no aeroporto e falava, meu, estou em Milão. Não, 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 está aqui, está em Ibiza. Não, não, já estou com a Ibiza. Não, não, não estou com a Ibiza. Eu falava, meu Deus do céu, onde que eu estou? É muito jet lag, exatamente. A bebida, em principal, eu falo mais da bebida mesmo, porque a bebida parece que não, é a droga mais fácil de você ter na noite e é a que mais destrói tranquilamente, porque você vai bebendo tranquilo, curtindo, quando você vai ver, você já falou besteira para vários caras, já se queimou ali, já está colando na mina do seu amigo. É, é mesmo, nem percebeu. O cara acha que está tocando bem para caramba. Está sambando, está sambando tudo, bapando em cima. Levantando o braço, então, a galera está querendo te matar. a gente tem que passar essa imagem. Acho que beber, curtir, tudo é irado e tal, mas a gente como profissional tem que ser um mínimo ponderado, digamos assim, porque se não depois, exatamente o que a gente falou, é tão difícil, hoje em dia, com a sua música, você conseguir ter um espaço, ser respeitado e conseguir chegar em algum lugar e com uma noite de bebida você consegue acabar tudo. Você consegue estragar tudo. Por isso que eu falo, essa é a diferença também de quem quer viver dentro da música, fazer parte, é conseguir enxergar isso como um trabalho, não só como um hobby, porque um hobby é uma coisa que você gosta. Eu amo o que eu faço, então, quando você ama e trabalha, é diferente. Um hobby é para você gostar, então dane-se. Esse amor começou como? Esse amor? Como que foi, cara? Cara, desde criança, assim, eu ganhei meu primeiro gravador da Gradiente com quatro anos, aí só tinha aquela fita horrível lá com o Laco Karate, a Tome Cuidado da Sandália de Burache, essas coisas aí. Rua de Cristal, né? Da Angélica. Rua de Cristal. Falei, pelo amor de Deus, velho. O que eu estou ouvindo aqui? Aí minha tia me deu a primeira fita do Michael Jackson, um thriller, né? Eu com quatro anos, falei, nossa, olha isso aqui. É isso daí, né? Já vi o cara no clipe lá, já ficava pegando no bingolim, fazendo tudo igual. Já chegava aterrorizando nos aniversários da família, assim, e aí fui crescendo, meu irmão apareceu em casa com oito anos com uma guitarra e um mini amplificador e começou a tocar intercede, mandando metálica. Eu falei, nossa senhora, olha isso aqui. Olha o que o cara está fazendo com esse negócio. De lua de Cristal para a Enter Sandman. Graças a Deus, né, pelo amor de Deus. Se não, sei lá o que eu estou fazendo hoje. É melhor não responder. Ela está produzindo alguma coisa muito boa, viu? E o que aconteceu foi que o tempo foi passando, eu vi, gostei demais desse lance de instrumento. Aí comprei uma guitarra também, comecei a tocar. Aí comecei uma banda com 12 anos, chamava Just Reality. Aí não tinham três guitarristas, eu era um deles e não tinha nenhum baixista. Eu falei, pô, tem tanto guitarrista nessa banda, não tem como, vou tocar baixo, né? Aí eu falei, beleza, vou tocar baixo, aprendi a tocar baixo. Fiquei viciado no baixão. Aí peguei, falei, vamos aí, vamos que vamos na banda. A gente fazia cover, de umas coisas que a gente tinha 13 anos, não tinha nem tanta criatividade de começar a criar alguma coisa, não tinha estúdio pra poder gravar, não tinha nem noção disso, só queria tocar. Abrimos o show do Jota Quest com 13 anos, já conheci o Rogério nessa época. E aí depois a gente terminou a escola e acabou separando também, porque cada um tinha um estilo, um gostava mais de rock, outro gostava mais de pop. E aí eu tive abertura com a música eletrônica, justamente na Fênix, foi a mesma casa que ele começou, foi a mesma casa que eu comecei também, engraçado, assim. A gente ficou sabendo disso hoje, de amigo há muito tempo, e hoje falando, aí falou outro nome, peraí, eu tava lá, eu falei, peraí, como você tava lá? Assim, ele pegou a geração na hora que eu... Um pouco depois. Uma geração depois da minha ladeza. E exatamente, eu era chefe da promoção, cuidava dos promotores, da logística, onde cada um ia ter que fazer as vendas, etc. Só que como eu já era músico, eu nem imaginava, na verdade, que eu ia começar a querer ser DJ, algo assim do gênero. E aí eu vi o Henrique tocando e tal, e eu sempre chegava curioso na cabine, eu falava, não, o que esse cara tá fazendo? Quanto botão? O que esse cara tá fazendo? Tá louco, né? Tem muito botão, não é possível que o cara saiba o que tá acontecendo, com tanto botão aqui na mesa. Essa é a impressão de muita gente, né? Gente que não é ligada, inclusive. Aí eu chegava curioso, eu falava, o que você tá fazendo aí? O que esse botão cérebro? Ele falou, tá vendo isso aqui, esse aqui, esse aqui? É tudo igual, só que aí eu ia explicar, isso aqui é um canal, isso aqui é o mesmo, mas eu só uso esses. Falei, então todos esses botões, na verdade, você só usa esses aqui. É, só usa esses aqui. Falei, pô, então já tá começando a ficar melhor. Aí eu já vi que tinha velocidade, a música, a pitch, aí conversa vai na faculdade, conversa vem, um outro falando, é, comprei uma CDJ, aí você tem que apertar a primeira batida, e quando tem a primeira batida, você já sabe. O negócio era muito alto, assim, produção, Frutalopes 4 demo, terminava a música, exportava, falava, já era, terminei a música, abria, é demo, amigão, não tem como salvar. Entendeu? Acabou a graça ali. Ficou num trabalho, Trabalho, eu já ficava feliz com aquela porcaria toda, distorce, irado, terminei o som nas caixinhas de computador, ali, 486, vou gravar no meu disquete agora. Eu tentei começar por aí, parei por aí. Parou aí no demo. Foi sinistro, não, passei um perrengue ali, mas foi que foi, né, acreditando, colocava 30 canais, fazia melodia com percursão, um negócio horrível, assim, falava, dá pra pintar o prato, pareceu uma chuva, tá ligado, de prato, assim, aí fui evoluindo com o tempo, né, comecei no Trance, como as pessoas sabem, a tocar, a produção, né, em si, porque eu comecei a tocar mais no lado do técnico, mas fui rapidamente já pro Trance, na época, porque era um som que era mais interessante pra mim, em 2003, 2004, porque eu ia só no técnico mesmo, ia só no Manga Rosa, só via Calcox, Lohan Garnier, Youmack, Chris Liberator, entre esses aí, e pra mim, o Fulon daquela época, né, o Psy que a gente chama, de 2003, 2004, era bem parecido, porque era rápido também, digamos, tinha uns 140 BPMs, só que tinha baixo, era uma coisa mais marcada, e era diferente, a sintetização, tudo, então eu comecei a gostar, pra quem gosta de síntese, né, não é, você pega a banda que nem o Astral Projection, exatamente, não é, eu não sou fã, mas, meu, você vê as produções dos caras, animais, e os caras tem os puto estúdios, com tudo que você possa imaginar, e a gente ouvia até, e já sabia que o som tinha de 7 a 12 canais, dependendo da track, ou até menos, ou dependendo mais, mas era mais o lance de você tirar, no filtro, uma 303, uma 909, uma mesa analógica, meu, você escuta umas coisas de Chicago, que você vê que o cara cortou na mão, e cortou errado, mas pra mim, exatamente, eu lembro que o break, no Manga Rosa, na época do Tecno, era o Claudinho tirando no filtro, tirava o filtro, esse era o break, e voltava o grave, porque não tinha break, o Tecno em si, a grande maioria, era porrada, retaria, você pegava, mas o Detroit tinha mais melodia, né, que era mais musical, mas assim, o Detroit do pessoal do Underground Resistance, que começaram ali atrás, mas o resto de Detroit, era meu, tanto que a galera começou, começou a fazer muito técnico em Detroit, porque trabalhava nas indústrias automobilísticas, e aí Chicago gostou das melodias, e vieram com os pianão, é exatamente, é louco, e duas referências grandíssimas hoje, Detroit, total, acho que são os pilares, mas quem não conhece, tiver curiosidade de saber mais dessa história, é só entrar lá na internet, e ver o Pump of the Vol, é o Pump of the Vol, não tem aquele outro, tem o outro também, eu sou péssimo de nome, é, mas que conta a história da Inercity, de toda essa história, dessa segmentação, de como veio o Tecno, é bom para quem não tem tanta noção, assim, já dá uma bela de uma abertura, assim, na cabeça, vamos abrir para a galera fazer algumas perguntas, vamos lá, gente, com vocês, só levantar a mão aqui, povo, eu estou com o microfone, quem primeiro aí, vamos lá, vamos ter que dar, vamos ter que dar algum presente para a galera, ninguém está curio hoje, para começar, quem por favor, vamos continuar, na hora que tiver alguém com alguma pergunta, aí, por favor, Mara, continua, cara, foi isso, aí eu acabei, né, comecei a tocar lá, perguntar para o Henrique, como é que funcionava, fiquei curioso, comecei a produzir, e quando eu fui ver o negócio, já tinha virado minha paixão, né, comecei a produzir depois no computador, eu falei para minha mãe, mãe, ela, você precisa trabalhar, não sei o que, né, seu vagabundo, vagabundo, eu ouvi isso, é virar vagabundo, beba, drogado, e nunca tinha repetido de ano, já estava formado, e ainda estava com a encheção de saco ali, eita, esse é um detalhe interessante, o apoio das famílias, então, mas aí eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, me dá um computador só decente aí, que eu não preciso de programa demo, mas, esse apoio que eu preciso, tipo um 386, né, o primeiro computador que eu tinha foi um 386, não me dá mais um desses brancos, não, me dá mais um flop, flop, flop disc, flop disc, aí você travava e você conseguia, meu, quando eu não queria que ninguém apagasse o que estava lá, porque era compartilhado na casa inteira, eu travava o flop disc com a chave, eu estava cansado de apertar o botão turbo, sabe, ali para funcionar, o que serve o turbo, aí, minha mãe, meus pais me deram 512 na época, que, pô, era uma bala já, né, em 2000, pô, 512, irado, aí eu comecei, coloquei o QBase lá, aí começou a andar, aí eu comecei a ver a coisa aí, comprei meu primeiro par de caixa monitora, que depois de muito tempo eu revendi elas pelo mesmo preço que eu comprei, porque, querendo ou não, o material de música eletrônica é uma coisa que só valoriza com o tempo, se você souber cuidar, porque tem muita coisa que vai ficar em edição limitada, entre outras coisas, ou a, que nem compressor, eles tem, por exemplo, da Nive, Mullen, etc, antigamente eles eram valvulados de verdade, hoje em dia eles tentam simular, então, essa é a diferença de você comprar, às vezes, um antigo, que você vai vir com uma válvula real, é só trocar a lâmpada ali, que é muito mais fácil de se achar, é por isso que eu falo, equipamento também é uma coisa muito necessária, mas também não tão necessária no começo, porque, tem muita gente que vê o cara com compressor, com sintetizador irado, mas o cara não sabe nem ligar o programa, você se perde um pouco também, se perde muito, porque o cabeamento, mid clock, mid sync, etc, e tal, e para você conseguir, se encar tudo perfeitinho, a gente já, quer um pouco mais de experiência, além de sintetização, para você entender, eu vejo assim também, teve uma época que, meu, eu tinha um estúdio bem grande, e a sala era grande, tinha uma sala, meu, acho que era desse tamanho aqui, a técnica, e aí eu comecei, eu quase fui colocado para fora de casa, porque era assim, eu saia, trabalhava, tocava, voltava segunda-feira, com um mug debaixo do braço, minha mulher, ah, cadê dinheiro para pagar a conta? Eu falei, olha o mug, que legal, aí saia, não sei o que, cadê o dinheiro para pagar? Pô, eu comprei um par de rodes de microfone, olha o pé do microfone, vem com vala, não, e assim, eu comecei a coletar coisas de tudo quanto era canto, então eu vi um synth, eu comprava, você ainda conserva esse equipamento contigo? aí o que aconteceu, eu saí desse estúdio, eu tive que me desfazer, porque não cabia, ou cabia eu sentado na cadeira, ou sintetizadores, engraçado, depois você tem vários, você vê que vários, você realmente, a sonoridade não causa tanto o que você está fazendo. era tudo coisa que eu era super fã, só que eu comecei a me perder, assim, quando, quando, eu tinha, eu tinha o Marco que era meu sócio, um Clickbox, eu comecei o Clickbox sozinho, chamei ele para fazer comigo, e no começo eu tinha alguns synths, ele tinha outros synths, mas era assim, era enxuto, a gente tinha um Juno 106, um 60, que ainda continua, comigo, e um JP8000, o computador e o pá de caixa, e mixava tudo dentro do computador, essa época que eu comecei a coletar, eu virei um, um freak de bem, e mercado livre, e eu perguntava para as pessoas, se está vendendo, eu compro, eu comecei a me perder, porque eu chegava no estúdio, eu demorava 40 minutos para ligar tudo, aí fazer todo mundo falar, aí era tudo coisa antiga, e os presets, não, eu tinha, meu, era tudo synth analógico, você tinha que afinar, é, não tem preço, exatamente, então, por exemplo, até um Moog novo hoje em dia, você tem a escrita no manual dele, você tem que ligar ele meia hora antes, porque o bicho tem que afinar, tem que esquentar, ficar com o tom totalmente fora, total, e aí eu comecei a me perder, porque eu falava assim, hoje eu vou usar o Berheim, aí eu pegava o Berheim, um synth meu, desse tamanho, aí eu ficava lá, oito vozes, afinando as vozes, aí o System 100, aí o System 100 modular, o amigo meu, ele deixou comigo o System 100 uma cara, o Marcio, aquele de Jota Quest, que eu estava, eu estava trabalhando com eles, eu estava produzindo um disco com eles, e aí eu levei para o estúdio, aí, esse quase acabou com o meu relacionamento, porque eu fiquei três meses no estúdio, que eu só ia para casa, eu morava em um quarteirão do estúdio, eu ia para casa, eu tomava banho e voltava, eu não almoçava mais, eu não jantava, eu não dormia, só banho, eu ficava plugando cabo de patch, música e limpeza, e meu, e ficava lá, chegava as pessoas para falar comigo no estúdio, e aí você tinha tipo um sine wave, aí as pessoas começavam a ficar estranhas, se sentia meio mal, tipo tortura, tortura nazista, a pessoa começava a sentir meio mal, eu falava, tchau, Pedro, eu volto, e nunca mais voltava, e aí foi a época que, antes disso, a gente fez o disco de maior sucesso do Clickbox, na sala pequena do estúdio, no meio de, o que a gente estava cheio de trabalho, estressado, a gente ligou um JP8000, um Juno, e fez um puta disco, que fez um puta sucesso, vendeu para caralho, aí eu falei, bom, agora com tudo isso de synth, eu vou fazer meu álbum, não saiu uma música, porque eu ficava lá, eu ficava perdendo tempo, ficava tentando timbrar, mas esse que é o ponto, é você pegar um e tentar destrinchar o máximo, porque todo synth faz praticamente a mesma coisa, você tem a sonoridade, lógico, todo carro tem motor, cada carro chega no lugar, o synth também, o número de válvulas, osciladores, é isso que vai fazer, se ele é polifônico, monofônico, quem sabe bem, mas é, você passou por essas coisas parecidas também, de textos, equipamentos, e ainda está passando por isso. A gente tem, não, a gente passa sempre, às vezes, agora mesmo que eu estou fazendo um projeto novo, mais musical com o meu irmão, que é guitarrista do grupo do Rael, a gente está fazendo um lance mais musical também, misturado, eletrônico, com downtime, e direto, ele chega lá com a guitarra dele, e tem 30 pedais diferentes, ele liga lá, já não sai o som, aí eu falo, eu pego o cabo aqui, só liga da guitarra direto para a placa, aí já liga, aí a gente já descobre que tem uma porrada, que passa errado, de cabeamento, cabo errado, então querendo ou não, analógico é mais trampo sim, você tem que saber o que você está conectando, checar os cabos, tem que ser cabo balanceado, para não ser chiado, é pesquisar, mas é aprender, a gente sempre falou, estudar, é cara, estudar, com certeza a gente nunca foi muito fã de escola, eu sei disso, imagina, tá ligado? Mas tem o YouTube aí com o tutorial, escola e YouTube, é chatão velho, infelizmente, porque o que eu tinha de música na escola era flauta, porra velho, que eu vou ficar tocando flauta cara, sabe, vou lá para o Peru, vou vender blusão peruano tocando flauta, o que eu vou fazer? Bolívio, é bom, você aprende uma base assim, você aprende a ler, mas porra, imagina você está em uma escola, e você tem a oportunidade de tocar uma guitarra, sabe, você é uma criança. Como ela fora, lá fora tem, é que nem você pegar engenheiro de áudio no Brasil, uma menina vai na escola, quer aprender um violino, saca, é outro nível cara, você já segmenta 100% a pessoa, aqui não, flauta, flauta velho, que faculdade eu vou fazer de flauta cara, é lógico que vai meter matemática, física, é uma surra cara, e é o que as pessoas não querem na verdade, é velho, porque a gente ficava lá ouvindo música até a noite, chegava de manhã puta a aula, aí eu levava o disque man, dormia de novo, querendo ou não eu estava estudando, era o que meia, era o esporte, lembra da Sony? Esporte cinza, o pai levava para o jogo, você tirava do pai depois e vou levar para o quarto. Cara, era difícil, mas exatamente aí quando veio esse lance da música, até me formei na IMB, a gente foi a primeira sala, a se formar em engenharia de música, no caso ali, e foi isso que fez o curso acontecer, foi exatamente essa vontade, eu já estava tranquilo pelo meu conhecimento, mas a gente nunca está tranquilo, por mais que a gente saiba, a gente quer mais. É porque você gosta, exatamente, quando você gosta de uma coisa, você vai a fundo. A gente quer respirar mais isso, exatamente, aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso, não me interessa se vai estar à frente, ou se vai estar atrás, eu acho que a melhor coisa é justamente você também ser profissional, 100% no que você faz, então eu falei, bom, já tinha me formado em outra faculdade, mas eu falei, não, vou fazer essa outra, foram só dois anos, foi excelente o curso, aprendi muita coisa a mais também, conheci várias pessoas maravilhosas, vários caras top saíram da minha sala, como o Vitor Ruiz, como, pô, tem o pessoal do Audio X mesmo, o Estupidisco, o Roca saiu da minha sala, tem o Thomas Krause saiu da minha sala, então a gente formaram várias pessoas também, que já eram boas, mas também conseguiram aflorar, por causa de um lance mais profissional, que se estiram um pouco mais, se você levar um pouco mais a sério a coisa, com certeza você consegue ir mais longe, então isso que a gente fala, o estudo na música, é uma coisa meio que natural, porque você, só o fato de você dar um play numa música, não interessa o estilo, e só o fato de você estar ouvindo, analisando, entendendo o swing, ouvindo os elementos, isso já é um estudo, porque você está analisando, você está tentando entender o que ele fez, da sua própria forma, da sua própria forma, e aí tem as formas técnicas, que são essas que a gente aprende, mas levam num meio físico, que é mais para cortar frequência e tal, mas o grande lance da criação é isso, é sair de dentro de você. É porque é isso que a gente estava falando, você vê discos antigos, essa galera de Chicago, de Detroit, que o cara tinha uma 808, uma 909, e uma SH-101, era isso que era o setup dos caras, ou uma TB, e o cara mesmo, você vê que tem coisa tocada errada, mas você vê que o cara cortou a mesa na hora errada, e voltou na hora errada, está distorcendo, mas é tão do caralho, você sente arte, que é uma coisa que eu acho que, talvez hoje em dia, a tecnologia, ela está dificultando um pouco, porque começou a virar uma coisa também, muito presetada. É, eles estão deixando muita coisa pronta, e outra, o lance que eu falei, que eles estavam comentando também, antes, da galera, né, tentar ser um pouco mais criativa, eu também acho que é muito clichê, hoje em dia, as pessoas tentam ir por trás daquilo, que está dando sucesso, é só o tal fulano, está fazendo sucesso com esse estilo, então, vamos tentar fazer um kick, um baixo nessa levada, e tal, e levar, e você vê, mó galera fazendo um som, que realmente funciona, que bate bem, que é legal, mas não tem identidade, não tem identidade, bomba, bomba mais, às vezes, do que uma coisa que a gente possa fazer, com tanta identidade, mas não tem tanta repercussão, porque tem muita gente, que exatamente, acho que está meio que, se vendendo, para a música, está esquecendo, qual que é o valor, o grande lance é lógico, todo mundo quer fazer música, quer ganhar dinheiro, quer ser bem sucedido, você pode ser, dá para ser, mas com amor, isso tudo vem como consequência, se você faz isso esperando já, você vai ser mais um cara frustrado, ou vai ter um momento de explosão, e depois já era, acho que o grande lance, da música, é você viver em uma rampa, acreditar, porque se um dia, você pode estar no topo para o outro, você sempre vai estar subindo, acreditando nessa rampa, não tem essa de topo, acho que o topo não existe, é infinito, é você sempre buscar ele, não tem essa. Eu vejo, tipo, eu não sei o nome do, um que estava sentado aqui, do lado de óculos, que ele falou que, às vezes, as pessoas ficam muito presas, a cidade, ao Brasil, e a cena que rola aqui dentro, lá fora, cara, assim, eu posso falar que eu fui um artista, até eu assinar com a Minus, nada tinha acontecido muito comigo aqui no Brasil, e eu fui importado de lá para cá, apesar de ser daqui, é muito louco isso, é... O caminho foi inverso. O Gui também, querendo ou não, o Gui também, o Gui também. só que o que que aconteceu? Eu cheguei num ponto, que eu já, eu estava de saco cheio da música, eu estava trabalhando com publicidade pra cacete, na minha produtora, que tem até hoje, e foi o que eu contei, estava estressado, a gente sentou no estúdio e falou, meu, liga e vamos gravar, e vamos ver o que que dá, e a gente gravou, e era assim, era take de 20 minutos, que não tinha arranjo, a gente pegou, aí, meu, tomamos uma garrafa de cachaça, aí mixamos tudo grosseiro, na sala sem tratamento, e aí a gente, eu já conhecia o Troy Pierce, a Magda e o Mark, e mandei pra eles, e isso daí foi meio que perto do final do ano, e aí, eu fui pro sul, não tinha, não tinha smartphone nessa época, e aí o Marcão me ligou, falou assim, ó, você tem um Cyber Café aí? Aí eu sentei no Cyber Café, falei, fala, que 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 deu, pra mim já era a bucha da produtora, falei, que que deu de bucha? Ele falou, joga aí Amore, no YouTube, aí eu joguei, e aí era assim, era o Rich tocando todas as músicas, uma na cabeça da outra, assim, eu falei, caralho, e aí as pessoas já, o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso, porque o Tecno tava numa, numa época que ele tava, era muito bleep, muito mínimo, e o nosso Tecno, ele sempre teve melodia, ele teve som de síntese, ele é, ele é meio elétrico, às vezes não é nem Tecno, acho, acho, eu me identifico, eu identifico o meu som mais como Tecno, quando eu estou tocando, não quando eu tô fazendo live, meu live é meio elétrico, tem coisa que é mais house, mas a sua tendência de eletro, não é esse eletro house, é o eletro clash, que é as pessoas, que vem estilo fish spooner, que era uma outra linha, eletro lá de trás, e aí o Rich tocando isso, porque, e a pista ainda baixa, as pessoas perguntando, o que que é isso, 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 e aí eu coloquei, aí a gente criou um usuário de, porque a gente falou, meu, é muito clichê a gente escrever, aí eu falei, meu, a gente fez um usuário, que chamava Audio Sucker, e a gente colocou lá, isso aqui é o Clickbox, nessa época nem tinha Facebook, tinha o Orkut, e o MySpace, e o nosso MySpace tinha 300 fãs, de repente o MySpace tinha 3 mil, no dia seguinte tinha 10 mil, no dia seguinte tinha 20 mil, de repente começou a chover e meio, e a gente falou, caralho, o que que a gente vai fazer agora, nego querendo bucar gente, a gente nunca tinha saído do Brasil, o lugar mais longe que a gente tinha tocado na Argentina, e aí eu falei, meu, Rodolfo, o que que tem o Rodolfo, que é um amigo nosso, falei, não, o Rodolfo é o nosso manager agora, fui lá e criei um e-mail, Rodolfo arroba Clickbox, então o cara mandava e-mail, eu falava, não, pera que eu vou te passar pro meu book, e a gente respondia, a gente fez, meu, as duas primeiras turnês lá, dessa maneira, 20 datas em 30 dias, sabe, e acho que assim, você não pode ficar só preso, você tem que criar, e não se prendendo dos outros, esquece. Não, e se prender aqui ao Brasil também, é isso que é exatamente, ele falou, foi que nem a primeira vez que eu fui pra Miami tocar, em 2009, cheguei lá, eu já tinha até um pouco aqui, de carreira feita, cheguei lá com uma visão, achando que, pô, será que o que eu fiz aqui, vai ter algum reconhecimento já lá fora, ou não, cheguei lá, era Zé Ninguém, ninguém sabia quem era realmente, ninguém sabe, porque, querendo ou não, a gente vive num país, e você está totalmente voltado a ele, quando eu fui a primeira vez lá, eu falei, pô, tem que recomeçar tudo aqui de novo, né, é uma nova carreira, é uma nova exposição de marketing, porque ninguém me conhece, ninguém conhece, mas é gostoso ao mesmo tempo, porque também, é uma coisa nova pra você, são desafios novos, e agora que foi, né, a quarta vez seguida, que eu toquei já no Ultra Music, né, que já, porra, já aconteceu, eu já fui seis vezes pra lá, mas toquei quatro vezes seguidas, justamente pela primeira vez que eu toquei lá, em Miami, o pessoal gostou, viu que eu estava tocando um som um pouco diferente, e acabou chamando, e no final a gente acabou virando, né, eu e o Rod, né, meu sócio, um dos, os dois representantes principais, assim, no Brasil todo ano, lá nos Estados Unidos, né, e isso mudou, só que é engraçado o que você vê, se eu for tocar no disco lá, por exemplo, no Ultra Music Festival, a galera não vai entender nada, por exemplo, o palco que rola no disco, o Bass House, Trapping House, essa mistura, é o palco que rolou no último dia da Ausla, que é a gravadora do Skrillex, que agora ele está fazendo isso, e a galera está curtindo e começando agora, o que eu toco lá, por exemplo, lá, que a galera gosta, realmente é o Tec, o Tec House, 126, 127, eu toco direto em Lima, toquei pela quinta vez agora, uns três meses atrás também, é totalmente diferente, assim, a visão, porque aqui você toca um 123, 124, a galera gosta, lá você toca 123, 124, o cara vai te jogar uma lata, ele vai falar, meu, o que é isso? É lounge? Bora, né? É lá, em Lima é pancadaria, eu toquei lá faz umas três semanas, os caras lá são, é 128 no mínimo, é um negócio de Tec no Tec no, Alberto Ruiz, pegadaça, é tipo, a lá calcópsia, reto, mas é exatamente, eles não querem saber do baixo, eles gostam de uma percursão, de uma coisa mais caliente, que lembra antigamente o Tec no daqui, por isso que é gostoso, é diferente, a Europa é diferente, tem esse lance mais industrial, que nem na, em Berlim, que é um industrial sintetizado, né, que tem esse lance mais ácido, com groove, e ao mesmo tempo, uma ambiência meio, sei lá, dark side, e cada país tem esse lance, né, por isso que eles falaram, não dá pra gente ficar só preso aqui, porque você vai poder bombar, explodir com o seu estilo aqui, mas só, e depois, o que que acontece? é muito local, eu vejo, não tô metendo, não tô falando mal, mas eu vejo que a cena aqui, ela é muito local, local total, ela é local, é assim, é clichê, cara, é assim, não é, eu viajo o mundo inteiro, cara, de 2007 pra cá, eu paro em casa, muito pouco, e eu tô viajando o tempo inteiro, e mais fora do que aqui, e, e, aqui é muito local, é fechado, e as pessoas se prendem, aos artistas brasileiros, o que acontece aqui no Brasil, e tudo bem, a gente tá num país grande, tem gente ganhando, meu, rios de dinheiro aqui, mas, você tem que escolher, você quer, você quer ser mais um, e fazer isso pela grana, ou você quer, ou você quer fazer isso, pelo que você ama, sacou? Vamos ver a opinião da galera, vamos ver se alguém tem perguntas pra fazer, pra gente poder encerrar. Infelizmente, até a gente estourou o tempo, até de perguntas, perdão. Vamos passar, né? Queria muito agradecer, a presença de todos vocês, obrigado por terem vindo de Sampa, especialmente, pro showcase, da Dangai amanhã, e pro encontro FENAC. Obrigado, Tazep, obrigado, Clickbox, obrigado, Dupré, valeu mesmo, sejam muito bem-vindos a Curitiba. A gente vai montar em cinco minutinhos, a bancada aqui da Aira, que é o encerramento do nosso encontro, eu sei que tem muita gente aqui, justamente, pra conhecer os novos equipamentos, é o lançamento nacional, e, enquanto isso acontece, eu vou chamar o senhor Taz Martins, vocês, a maioria de vocês já conhecem, é, eu acho que não,